Você conhece a PixPag, a sua loja de crédito no centro de Caruaru, ali na rua Capitão João Velho, mesmo a rua da Caixa Econômica Federal, ao lado da Veneza Esportes, onde você que é funcionário público, você que é aposentado pensionista, pode pegar um consignado sem burocracia, um empréstimo consignado, eu quero dizer. E para você que está precisando de uma grana, tem cartão de crédito, pode pegar, por exemplo, R$ 1.000,00 paga em 12 parcelas de R$ 97,00 e também sem burocracia. PixPag está aguardando você no horário comercial. Estou aqui com o sargento Márcio Duarte, é que a guarnição dele, a guarnição Rocam, prendeu aqui em Caruaru, Valdeci Henrique Santos Noronha, rapaz que mora no Recife, mas que está passando os dias aqui em Caruaru. O detalhe é que recentemente aconteceu uma festa lá na cidade de São Bento do Una, onde foram subtraídos alguns telefones celulares e cinco desses celulares do modelo iPhone foram recuperados com esse cara, sargento Márcio Duarte. Como foi que vocês chegaram até este indivíduo? Uma das proprietárias de um dos celulares que foram furtados, estava rastreando um aparelho e foi lá no nosso batalhão, no primeiro batalhão integrado de especializadas, o primeiro BESP, pedir o apoio de uma equipe para se conduzir até esse local indicado. Chegando no local, a gente foi recebido pela avó do suspeito, ela nos afirmou que estava com seu neto em casa, franqueou a entrada deste efetivo na sua casa. Quando a gente foi entrando, o mesmo correu para os fundos da casa e jogou uma bolsa plástica. De pronto, a gente se deslocou até a outra casa, a proprietária da outra residência já veio ao encontro do policiamento para nos entregar a bolsa. Ao abrir a bolsa, se encontrava quatro celulares da marca Apple, modelo iPhone, e ao consultar os quatro telefones, se encontrava com queixa de roubo. Sergento, foram cinco na sua totalidade, né? O outro ele já estava usando, era? É, o outro ele estava usando, mas não se encontrava com restrição de roubo. Ah, no caso, cinco apreendidos, no entanto, quatro roubados, no caso, foram furtados na festa lá de São Beto do UNA. Positivo, quatro se encontrava com restrição de roubo. E ao indagar o mesmo dos celulares, ele afirma que pagou uma quantia de R$ 2.400 pelos celulares e que tinha comprado esses celulares. Ô, sargento, claro que essa atitude dele de tentar fugir do policiamento, ou tentar fugir do flagrante, jogando a bolsa com os quatro telefones fora, né? É porque sabia que se tratava de produtos de roubo. É, provavelmente, né? Ele sabia o que estava portando. Ô, sargento, e já com passagem pela polícia? Até o momento, a gente não tem essa informação. Está sendo entregue à autoridade policial de plantão. Ele vai puxar a ficha dele e a gente vai ter esse resultado. A gente sabe que um telefone iPhone já é um telefone muito sofisticado. E da marca Apple, aí é a supra sumo do que essa galera quer de melhor. Então, esses telefones chegam a custar R$ 10 mil no mercado. Então, realmente, vocês conseguiram recuperar esse patrimônio desse pessoal que foi vítima de furto lá na festa de São Beto do UNA. Então, a recuperação e tanto, uma ocorrência, né? De destaque, sargento. Positivo. A ROCAM do primeiro Biesp tem um trabalho intensivo aqui na cidade e a bandidagem aqui não tem moleza com a ROCAM. Além do sargento Márcio Duarte como comandante da guarnição, quais são os demais integrantes? Foi a RC4310, juntamente com a RC4320, comandada pelo Cabo César. Também a equipe comandada pelo sargento Nadiel. Ok. De parabéns todos os guerreiros do primeiro Biesp que conseguiram recuperar esses telefones iPhone, né? E prender o Valdeci Henrique Santos Noronha, que neste momento está sendo apresentado aqui na delegacia de plantão de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão. Obrigado. 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 Obrigado.